O pastor Silas Malafaias, ele diz que o descanso dele é Cristo e que não guarda dia nenhum e que o sábado foi coisa para o antigo Israel. Presta bem atenção também na resposta que o pastor Paulo Bife, ele que é pastor da igreja Adventista do sétimo dia, compartilhou também. Fica no vídeo até o final. Que Deus te abençoe. Mas as religiões insistem em dizer que esse Deus que não muda, que é perfeito, que disse que o sábado deveria ser santo, ele ia ser abolido por um período de tempo e depois a nova terra não voltar a guardar. Como assim? Claro que não, queridos. Deus não muda e o sábado também não muda. Ainda está em vigor. Mas, se você chegasse para pessoas que dizem que o sábado não tem que ser guardado e fizer tudo o que eu fiz aqui agora, explicando para eles e tal, que o sábado antes do Sinai, lá no Maná, Deus já ensinou, que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva guardavam o sábado, que Deus escreveu com o seu dedo, que Deus não muda, eles vão dizer o seguinte, ah, esse argumento não vale. Sabe por quê? Porque isso está no Antigo Testamento. E segundo essas religiões, não é só o sábado que não vale mais, o Antigo Testamento também não serve mais. É só o Novo Testamento. Então eles vão dizer assim, não, olha, essa história de usar texto do Antigo Testamento para provar o sábado, isso não tem valor nenhum. Por quê? Porque eu quero ver eles me mostrar no Novo Testamento. É interessante, e eu quero colocar aqui um vídeo agora, de um pastor bem conhecido e famoso, que ele tem uma explicação por que ele não guarda o sábado. Segundo ele, por que ele e as igrejas evangélicas não guardam o sábado? Por que eles guardam todos os mandamentos, menos o sábado? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Pastor, o que você acha do cristão e a guarda do sábado? Meu irmão, quem faz diferença de dias, diz Paulo, para Deus faz. E Jesus falou que ele é senhor do sábado. Eu não guardo dia, eu guardo a Jesus no meu coração. Quem faz diferença de dias, é problema de quem faz. Para mim, não tem dia santo. Isso foi regra para Israel lá no Antigo Testamento. Não tem no Novo Testamento uma repetição que a igreja tem que guardar o sábado. E você só pode praticar o que está no Antigo Testamento, desde que tenha contextos no Novo Testamento. Exemplo que eu vou te dar de um outro assunto. Dízimo. Está no Antigo Testamento. Tremendamente. E no Novo, pastor? Mateus 23, 23. Hebreus 7, 8. Tem texto sobre o dízimo. Dizendo que Hebreus 7, 8 diz que Você dava dízimo a homens que morrem na Antiga Aliança. Agora, na Nova, você dá para aquele que vive para sempre. Ok? Essa que é a história. Você não pode botar uma regra que não está respaldada no Novo Testamento. Não tem jeito, meu filho. Não tem jeito. Não tem jeito. Muito bem, queridos. Você reparou o argumento dele? Ele diz o seguinte. Olha, nós guardamos todos os mandamentos e não o sábado. Sabe por quê? Porque o sábado não aparece no Novo Testamento. Quantas vezes ele disse? Você pode me dizer? Eu vou tentar ouvir você daqui mesmo, hein? Quantas vezes? Nem uma vez. Vejam bem, queridos. É um pastor falando. E segundo esse pastor, ele diz que ele não guarda o sábado porque o sábado não aparece nem uma vez no Novo Testamento. Eu só quero relembrar a você esse texto aqui de 1 João, capítulo 2, verso 4, que diz Aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Só relembrando. Então, quantas vezes o pastor mesmo diz que o sábado aparece no Novo Testamento? Nenhuma. Será que isso é verdade? Bom, vamos ver. Queridos, a palavra sábado, ela aparece em toda a Bíblia. Sabe quantas vezes? 787. Grave esse número aí. Quase mil vezes o sábado aparece na Bíblia. E a Bíblia diz que nós temos que guardá-lo, que é uma aliança eterna entre Deus e os seres humanos. Quase mil vezes. 787. Mas, segundo esse pastor e tantos outros, né? No Novo Testamento o sábado aparece quantas vezes? Nenhuma vez. Será que é verdade? Não é verdade. Só no Novo Testamento o sábado aparece 59 vezes. Quantas? 59 vezes. Porque há muitas religiões, né? Como eu falei, 99% das religiões ensinam que não tem mais que guardar o sábado. E tem uma muito famosa, né? Até que é uma imagem aqui, né? Que você vê aqui, ó. Uma religião que ensina que não tem que guardar mais o sábado. Só que se você olhar esse camarada que é o pastor dessa igreja, ele tá num templo muito chique que ele tem, que é o templo de ouro de Salomão, né? Tô falando do Edir Macedo. Ele tá aqui nesse templo. E se você olhar aqui o púlpito, que é onde ele coloca a Bíblia, ele tá decorado, sabe com o quê? Com as duas tábuas da lei, as tábuas dos dez mandamentos. É isso mesmo. Ele que ensina, que faz piada com o sábado, se veste de judeu, coloca a decoração do púlpito, as tábuas da lei, mas diz que não tem que guardar o sábado. E baseado no argumento que eles citam, e eu quero falar agora mais de perto com você aqui agora. Então eles falam, não, não tem que guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado só tá no Antigo Testamento. E não tá no Novo Testamento. Nós vimos que está, né? Mas vamos imaginar que não estivesse. Estivesse só no Antigo. Então me diga uma coisa. Essas igrejas evangélicas que não guardam o sábado. E dizem que não guardam, porque não é repetido essa ordenança no Novo Testamento. Me diga uma coisa. Lá nessas igrejas se fala de dízimo. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, a Igreja da Graça, Universal, né? Fala de dízimo lá? Bom, se a resposta é que fala de dízimo, não pode. Por quê? Porque o dízimo também não aparece no Novo Testamento. Só está no Antigo Testamento. Mas isso faz com que eles não falem do dízimo na igreja deles? Claro que não, queridos. Não existe isso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E lá em 2 Timóteo 3,16. E útil para ensino, repreensão e correção. Eu só cito isso porque, gente, não quer guardar o sábado? Não guarde. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As religiões não ensinam o sábado, sabe por quê? Não é porque eles têm alguma convicção bíblica. Por que não existe isso? O único motivo pelo qual eles não ensinam o sábado é porque o sábado é um mandamento que mexe no bolso das pessoas, na carteira. E é muito difícil guardar o sábado. É uma mensagem impopular. É por isso que eles não falam do sábado. E olhando para esses camaradas, eu me lembro da declaração de Jesus, lá em Marcos, capítulo 7, verso 6, Onde Jesus disse, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ele continua dizendo, E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são ensinamentos de homens, deixando os mandamentos de Deus, guardam a tradição dos homens. Me responda uma coisa. Vamos para o Novo Testamento, né? Eu não vou ler os 59 textos, não é muito longo, demora muito. Mas me responda só uma coisa, você que está aí me assistindo nesse momento. Lá no Novo Testamento, qual dia a Bíblia diz que o próprio Jesus guardava? Vamos dar uma olhada? Lá no Novo Testamento? Você quer saber? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e nós vamos ler agora o verso 16. Segundo a Bíblia, qual dia Jesus guardava? Vamos dar uma olhada? Diz assim o texto. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha que interessante. Jesus tinha o costume de ir à sinagoga, ou seja, à igreja, em um dia. Que dia era esse? O sábado. Jesus guardava o sábado. Mas por que, pastor? Simples, queridos. Qual o dia que Jesus ordenou no Éden para ser guardado? Qual o dia lá no Monte Sinai ele escreveu com o seu dedo que deveria ser guardado? O sábado. Como ele faria algo diferente? Jesus guardava o sábado. Queridos, outra pergunta interessante. Que dia Maria guardava? Maria, mãe de Jesus? Virgem Maria? Porque Jesus guardava o sábado, que nós vimos agora há pouco. Mas que dia Maria guardava? É interessante, queridos, que as religiões dizem que o sábado não precisa mais ser guardado, que é um mandamento só para os judeus e tal. Ou seja, se Jesus tivesse mudado o dia de guarda, né, quando ele esteve aqui, me respondem, se Maria não ia guardar o outro dia que Jesus falou? E se tinha um dia apropriado para ela quebrar esse mandamento se não tivesse importância? Não teria um dia mais apropriado do que o dia da morte do próprio filho. Jesus morreu em uma sexta-feira e a Bíblia diz que o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e naquela época eles tinham o costume de embalsamar o corpo. Só que como estava muito perto de começar o sábado, o que aconteceu? Será que Maria transgrediu o sábado e embalsamou o corpo do filho ou não? Ou guardou o sábado? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá para Lucas 23, dos versos 54 a 56. Diz assim o texto. Era o dia da preparação, ou seja, sexta-feira. E já ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Você viu que interessante? A Bíblia diz que elas foram lá, compraram as especiarias, mas quando foram para embalsamar o corpo, já ia começar o sábado. E elas então não embalsamaram o corpo, descansaram segundo o mandamento. Quando você vai no capítulo 24, no verso 1, você vai ver lá e diz assim, E domingo, alta madrugada, voltaram elas para embalsamar o corpo, mas quando chegaram lá, Jesus tinha ressuscitado e amém por isso, não é mesmo? Então, queridos, Jesus, ele não mudou o sábado, ele guardou o sábado, Maria guardou o sábado, as outras mulheres também guardaram o sábado. E aí vem um outro argumento que eles dão. Porque eles sempre vêm com um novo argumento, você quebra o que eles dão e vem com outro. E qual é o argumento que eles dão? Não, realmente, Jesus guardou o sábado e tal, mas ele só mudou a guarda do sábado para domingo depois que ele ressuscitou. Esse é o argumento que eles dão. Então, agora vem a pergunta, será que realmente Jesus, ele mudou o dia de guarda do sábado para domingo depois que ele ressuscitou? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver então que dia, né, os personagens da Bíblia guardaram depois da ressurreição de Jesus. E vamos usar como exemplo aqui o apóstolo Paulo. Que dia Paulo guardava? Lembrando que Paulo se converteu ao cristianismo vários anos depois da ressurreição de Jesus. E de Jesus ter ido até mesmo para o céu. Então, se Jesus tivesse mudado o dia de guarda do sábado para o domingo, eu pergunto, que dia Paulo ia guardar? O que vocês acham? O domingo, não é verdade? Mas será que Paulo guardava o domingo? Ou que dia ele guardava? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 17, verso 2. Olha o que diz o texto. Diz assim, Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Você viu que interessante? Paulo também tinha um costume, como Jesus tinha. E o costume de Paulo era ir à sinagoga, em que dia mesmo? No sábado. Não tem, queridos. É claro, olha outro texto. Atos 18, de 1 a 4. Diz assim o texto. Depois disto, deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo guardava o sábado, queridos. Outro texto, Atos 13, verso 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. E eles, saindo de Perde, chegaram à Antioquia da Piscídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E eu podia ficar lendo muitos e muitos e muitos, vamos ler mais alguns aqui. Atos 16, 13. Diz assim o texto. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgavam haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha que interessante. Paulo chegou num lugar um dia que não tinha igreja. Mas o que ele fez no sábado? Deixou de adorar o Senhor? Não. Foram ali, às margens de um rio, um lugar tranquilo, e ali então eles adoraram o Senhor. No que dia? No dia de sábado. Mais um último texto aqui agora. Atos 18, verso 4. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Se você vai na Bíblia, no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, você vai ver que os discípulos guardaram o sábado, Paulo guardou o sábado, todos guardavam o sábado. Por quê? Porque Deus não muda, queridos. Deus, Ele não muda. Olha que interessante o que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Bom, se eles dizem que Jesus aboliu o sábado, olha só que coisa interessante. Lá em Mateus capítulo 24, no comecinho desse capítulo, Jesus faz uma profecia dizendo que Jerusalém seria completamente destruída e também o templo. É isso mesmo. Ele fez uma profecia porque ele sabia que isso iria acontecer. E pastor, quando aconteceu isso? Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No dia 8 de setembro, tem até a data clara, 8 de setembro do ano 70, por ordem do imperador Vespasiano, o general Tito, que era um general romano, ele situou a cidade de Jerusalém, invadiu e destruiu completamente a cidade, matando milhares e milhares de judeus e arrasando com a cidade. Diz a história que destruiu até mesmo os fundamentos da cidade. Então Jesus fez quando essa profecia? Por volta do ano 30 da nossa era. Mas ela se cumpriu no ano 70, 40 anos depois. Só que Jesus, em Mateus 24, e agora no verso 20, ele deu um conselho para os judeus, que viviam naquela época, dizendo assim, vai chegar um dia que Jerusalém vai ser destruída. E fazendo uma menção a esse dia, que seria, como nós vimos aqui, 40 anos depois, ele disse assim, e orai para que a vossa fuga não aconteça, nem no inverno, e nem no sábado. Jesus estava preocupado com o dia da destruição, porque ele sabia que seria algo terrível, como foi terrível. E ele então fez um apelo para o seu povo, dizendo assim, orem, né, para que a fuga de vocês não aconteça, nem no inverno, que vai ser muito difícil, e nem no sábado. Por quê? Porque o sábado ainda estaria em vigor, mesmo 40 anos depois. Como é possível, quer dizer que o sábado não tem que ser mais guardado, queridos? É um grande absurdo isso. Mas vamos, indo para a parte final desse estudo, entendendo algo muito importante. Como eu sempre tenho dito para vocês, tudo que Deus pede tem uma razão, tem uma lógica. E a pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte, para quem foi feito o sábado? Para quem foi feito o sábado? Por que Deus fez o sábado? Vamos ler agora? Marcos capítulo 2, verso 27. Diz assim o texto, O sábado foi estabelecido por causa do homem. Olha que declaração linda. O sábado foi estabelecido por causa do homem. E por que Jesus fez essa declaração? Se você olhar no Novo Testamento, você vai perceber que há alguns textos da Bíblia que dão a impressão que Jesus está criticando o sábado. Que é isso? De forma alguma. Por que? Porque Deus não muda, Ele é perfeito. Ele próprio guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado. Agora, todas as vezes que Jesus tem que falar alguma coisa do sábado, dando essa impressão, porque não é verdade, Jesus estava respondendo, sabe a quem? Aos fariseus, que eram críticos, que eram religiosos de fachada, que eram uns hipócrita, não é verdade? E Jesus, quando Ele fala do sábado, Ele está na verdade mostrando para os fariseus a real essência do sábado. O grande motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado, só lembrando a declaração que Ele faz, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Deus deu o sábado para que o sábado fosse uma benção na vida do ser humano. Queridos, o sábado, de uma maneira mais resumida, eu diria o seguinte, que o sábado foi estabelecido por Deus para três motivos especiais. em especial, quais são eles? Primeiro, o sábado foi estabelecido por Deus para nós podermos ter um tempo para o próprio Deus. Um dia especial de adoração. Ah, pastor, nos outros dias não tem que adorar a Deus? Claro que tem. Sempre, todos os dias. Mas o sábado é um dia santo, separado para uso exclusivo de adoração. Então, o primeiro objetivo do sábado que Deus nos deu é para que nós tivéssemos um dia inteirinho, que nós pudéssemos não estar preocupados com estudo, com trabalho, com nada, mas apenas em adorar a Deus, nos aproximarmos mais do Criador. Esse é o primeiro motivo do sábado. Segundo motivo do sábado que Deus deu para o ser humano, sabe qual é? Deus nos deu o sábado para nós dedicarmos um dia especial para a família. Por isso que no sábado, Deus não quer que você faça as coisas que você faz na semana toda. O sábado é um dia para você pegar a sua família, ir à igreja, junto, todo mundo. O sábado é um dia depois para você pegar a sua família, ir passear em meio à natureza, mostrar para os seus filhos, filhos, sabe por que a gente está aqui hoje no sábado? Porque Deus criou o mundo em seis dias, e no sétimo dia Ele descansou e santificou. E Ele pediu que nós fizéssemos isso. É uma oportunidade para você mostrar para o seu filho que essa história de evolucionismo é mentira, que nós viemos das mãos de um Criador. Então o sábado é um dia para você gastar tempo, conversar com a sua esposa, ter um diálogo com os seus filhos. Olha que coisa gostosa. Mas também o sábado, Jesus nos disse que no sábado nós devemos fazer o bem. É isso mesmo. O sábado é um dia que você não deve cuidar dos seus próprios interesses, trabalhar para você, fazer coisa para você, mas é um dia que você pode e deve ajudar o próximo. Ah é, pastor? Então se eu precisar ajudar alguém, vamos dar um exemplo aqui, né? Se eu tenho uma vizinha lá que está doente, né? Que ela está aí de cama, e eu sou ocupado a semana inteira, não tenho um dia nenhum mais para fazer isso, e nesse dia eu ir lá e perceber que ela precisa limpar a casa, eu vou limpar a casa para mim e vizinho, isso não é transligir o sábado? Não é, queridos. Por quê? Porque você vai estar ajudando o próximo. É claro, se você puder fazer em outro dia, é melhor. Mas se não puder, você pode e deve ajudar o próximo. Você pode visitar um asilo, um hospital, um orfanato. Você pode fazer visitas missionárias, pregando o evangelho para outras pessoas. O sábado, queridos, né? Ao contrário do que alguns imaginam, não é um dia para você ficar dormindo o dia inteiro. Aliás, quem faz isso está pecando, está transgredindo o sábado. Por quê? O sábado é um presente de Deus para nós, para essas três razões maiores que eu apresentei. Um dia para o próprio Deus, um dia para a família, e um dia para você dedicar ao próximo. Amém? Não é gostoso saber isso? Não é gostoso saber que o sábado é algo realmente especial? É uma bênção na nossa vida? Mas, queridos, Deus, Ele espera que eu e você sejamos fiéis a todos os mandamentos. Só lembrando, o mesmo Deus que disse não matarás, não adulterarás, também disse lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus te abençoe. Convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo. Curte aí o vídeo para que o YouTube recomenda este conteúdo para mais pessoas. Comenta. E também não esquece de compartilhar, tá bom? Que Deus te abençoe.